Salve meninas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você já gostou da ideia do vídeo, se inscreva no canal, compartilhem e deixem seu like, por favor. Então é isso. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Thelma. A gente está começando o canal agora. Estamos com 19 inscritos, se eu não estiver enganada, se a tela não tiver aumentado. Então, neste momento, na hora do vídeo, a gente está com 19 inscritos. É pouco, é, mas eu estou muito feliz por vocês que já estão aqui. A gente vai começando assim, devagar mesmo. E é isso. Vamos lá. Como vocês viram, o assunto do vídeo de hoje é sobre gravidez. Então vamos lá. O assunto aqui no YouTube, ele é muito pesquisado, muito comentado. Porque tem muitas mamães que têm dúvidas, né? Eu sou uma delas. Estou com 31 semanas hoje. Mas eu também tenho muitas dúvidas. Mãe de primeira viagem, principalmente, gente. Então eu pesquisei muito nesse assunto quando eu descobri que eu estava grávida. Quando eu estava até suspeitando que eu estava grávida. Eu estava pesquisando sobre isso. E assim, eu espero que essa pesquisa que eu fiz ajude vocês. Eu vou falar da pesquisa que eu fiz. E vou falar para vocês a minha experiência. O que eu senti e o que eu não senti. O que aconteceu comigo e o que não aconteceu comigo. E eu espero poder ajudar vocês. Com as semanas que a gente sente antes da menstruação atrasar. E os primeiros sintomas. Tem muita gente que fala que não tem como, né? Você sentir nada antes da sua menstruação atrasar. Mas mentira. Você sente sim. E principalmente a gente que é mãe. Porque a gente tem tipo um botãozinho que liga lá. Tipo assim, ai, será que eu estou grávida? Então, com as semanas que eu tinha antes da minha menstruação atrasar. Eu já estava achando que eu estava grávida. Eu já tinha, assim, suspeita já. De que eu poderia estar grávida. Então, quando eu olhar para baixo. Eu vou estar olhando para a minha colinha. Tá bom? Para mim não esquecer nada. E passar todos os detalhes para vocês. A minha menstruação. Quando estava faltando, tipo assim. Uma semana, três dias. Para a minha menstruação descer. Meu rosto enchia de espinha. E ficava muito oleoso. Então, assim. É uma coisa que eu sempre tive. Quando meu rosto começava a virar calo. Eu sabia que era porque a minha menstruação estava chegando. E aí. Quando começou a dar, assim. Uma semana para a minha menstruação descer. Eu descobri que eu estava grávida em março. Acho que foi em março. Quando eu fui para descobrir para a minha menstruação descer. O meu rosto não encheu de espinha. Não me deu uma espinha, gente. Ele ficou limpinho. E eu pensava assim. Nossa, mas minha menstruação está para descer. E meu rosto está limpo. Eu olhava no espelho. Caçava, caçava. E não achava nenhuma espinha. Então, foi uma coisa assim. Que também me fez ligar os pontos. Tem gente. Tem grávidas aí. Que falam que a experiência dela. Foi de dar espinhas. Mas o meu foi ao contrário. As minhas espinhas praticamente sumiram todas. Não me deu. Até uma semana, três dias antes da minha menstruação atrasar. Ela não tinha espinha nenhuma. E é uma coisa que na gravidez inteira. Até hoje. Eu não tenho espinhas. Se eu tiver dado foi assim umas duas ou três vezes durante a gravidez. Estou com 31 semanas agora. Se eu tiver dado foi umas duas ou três vezes só. Meu rosto permanece sem espinhas. Olhoso, sim. Com espinhas, não. Cresce. Eu fiquei muito estressada, gente. Muito estressada. Esses sintomas que eu estou falando para vocês aqui. Foi de umas semanas a três dias antes da minha menstruação atrasar. Eu fiquei muito, muito estressada, gente. Muito chorona. Tipo assim. Qualquer coisinha que se falasse para mim. E eu achasse que era conversa encostada para mim. E eu já estava chorando. E eu já estava querendo explodir. Eu fiquei muito estressada. É uma coisa que até hoje. Eu fico muito estressada. Eu sou muito nervosa. E assim. Eu já era um pouquinho, né. Assim, quando a minha menstruação estava para descer. Eu já era um pouquinho. Mas piorou horrores. E é uma coisa que não passou. Realmente não passou. Até hoje eu continuo muito estressada. Muito chorona. Eu choro por causa de qualquer coisa. Agora, no terceiro trimestre. Deu uma diminuidinha. Assim. Mas lá no primeiro. No primeiro eu chorava horrores. Eu vivia estressada. Tipo assim. Qualquer coisinha que fizesse comigo. Eu estava chorando. E às vezes eu chorava. Eu não sabia por que eu estava chorando. Às vezes eu chorava de raiva. Às vezes eu chorava de tristeza. Gente. É sério. É uma coisa que você não sabe explicar. Os seus hormônios realmente vão lá em cima e em volta. Então, os sintomas também. Antes do atraso menstrual. É o estresse. Então, até agora foi. Espinhas. Estresse. E pele oleosa. Espinha, gente. Foi dois casos, né? O meu sumiu. Mas tem gente que fala que aparece muita espinha. Mas no meu caso, minhas espinhas sumiram. Dor nos seios. Seios sensíveis. Durante. Antes, assim. De você descobrir. Antes do seu atraso menstrual. Tem muita gente que fala. Ah, mas quando a minha menstruação está para descer. Meus seios também ficam sensíveis. Não, gente. A dor que você sente nos seus seios. É diferente. Você sabe que é diferente. Porque é uma dor muito maior. Porque se você sentir uma dorzinha. Ah, tocou. Doeu. Normal. Tipo assim. Porque se a menstruação está para descer mesmo. Mas agora a dor é que você não consegue encostar a mão. Sabe? O sutiã machuca. É isso. Foi o que eu senti. Assim. No início da... Antes de eu descobrir que eu estava grávida. Minhas seios. É sempre foi. Igual eu estou falando para vocês. Experiência própria. Minhas seios. Ele sempre foi sensível. Mas uma semana. Três semanas. Antes de eu descobrir que eu estava grávida. Eles estavam bem piores. Tipo assim. Eu não aguentava encostar a mão. E até o sutiã machucava. Então foi uma coisa assim que me fez ligar também. Que é comprovado. Que realmente acontece. Eles não incharam. Não ficaram aquela coisa. Até hoje, né? Não ficaram aquelas coisas. Mas a única coisa que inchou foi a auréola do meu seio. Ela ficou bem mais escura. E muito mais escura, gente. Muito mais escura. E aí ela inchou. Ela inchou. Ela ficou grande. E inchou. Mas os meus seios mesmo. Eles só começaram a querer dar uma diferença. Depois do segundo trimestre. Ele quase chegando no terceiro. Você também quer ser teira. De tipo assim. Você está grávida. Menina. Se estiver acontecendo com você. Corre. E faz um teste de gravidez. É se o seu seio estiver vermelho. Perto da auróola. Eu não sei qual é essa palavra. Ai, Jesus. Aréola. Aréola. Acho que é assim que fala. Não sei. É a parte escurinha lá dos seios. Se ao redor dela estiver vermelha. E ela estiver inchada. E escura. Não tem saída. Você provavelmente vai estar grávida. E eu espero que isso seja uma boa notícia. E aí. Tem um assunto aí. Que ele confunde bastante as mamães. Que é sobre nidação. Nidação. O que é a nidação? É aquele sangramento. Que ele fala. Que dá, né? Tipo assim. Parece menstruação. Mas não é. Só para confundir a cabeça da gestante mesmo. Mas eu não tive. Não foi uma experiência que eu posso contar para vocês. Eu não tive. Mas tem muitas mamães que falam. Que é aquele corrimento. Tipo. Borra de café. Um rovadinho clarinho. Tipo assim. Eu não sei falar muito sobre esse assunto. Porque eu não entrei nele. Mas se vocês quiserem. Eu posso aprofundar esse assunto. Para vocês. E trazer aqui para o canal. Tá bom? Mas ele é um sangramento. Tipo borra de café. Que ele acontece. Acho que. Não sei se é antes. Da menstruação atrasar também. Não. Eu. Pelo que eu pesquisei. Quando eu estava suspeitando. Que eu estava grávida. Ele não acontece no dia da menstruação. Ele sempre vai acontecer ali antes. Uns três dias antes. Mas em mim. Não aconteceu. Eu não. Cólicas eu tive. E é uma coisa impressionante. Porque. É como se a sua menstruação fosse descer. Mas ela não vem. Tipo assim. Uma semana. Nas três semanas. Você sente aquela dorzinha. Aquele desconforto. Eu sempre passei mal. Horrores. Com a minha menstruação. Sempre passei muito mal. Até mesmo. Antes de começar. Eu sentia muita cólica. E essa cólica. Que eu senti. Quando. Tipo assim. Quando eu engravidei. Antes de eu descobrir. Né? Ela era uma cólicazinha chatinha. Ela vinha. Voltava. E a minha menstruação não descia. Era para descer. E não descia. E aí. Eu já fui ligando mais os pontos ainda. Então. Cólica. Se você está sentindo cólica. Perto da sua menstruação. Mas é uma cólicazinha diferente. Uma cólicazinha jovem. Não é aquela cólica. Nossa. Estou morrendo. É uma cólica diferente. É uma cólicazinha chatinha. Que ela te incomoda ali. Ela vai. Ela volta. Tem vezes que dá uma super roadinha. Vai. Volta. Pode ser assim. Um sinal de gestão. Máuseas. Vômitos. E dores de cabeça. Tive todos os três. Antes da. Antes da minha menstruação descer. E depois. Até hoje. Na minha gravidez. A única coisa que mudou. Foi. Os enjôos. E os vômitos. Só. Porque assim. Eu passei muito mal. Até. O primeiro trimestre da minha gestação. Eu passei mal. Horrores. Com o enjôo. Eu vomitava muito. É. Você tem noção. Até a água do chuveiro. Me fazia vomitar. Eu passava muito mal. Tipo assim. Tinha alimentos. Que. Eu não comia. Porque se eu comia. Você sabia. Eu ia passar mal. Eu ia passar mal. Ela dá algum cheiro. Também. Tipo assim. Muito forte. Dá muita dor de cabeça. Então. Esses sintomas. Também. Eles são sintomas. Que aparecem. Antes da sua menstruação descer. E consequentemente. Durante a sua gestação. Tem pessoas. Que passam mal com ele. Durante toda a gestação. Graças a Deus. Não foi o meu caso. Hoje em dia. De vez em quando. Eu passo mal. Eu fico enjoada. Ou acontece. De eu vomitar. Mas assim. Não é com frequência. Igual era no primeiro trimestre. Deu as 12 semanas. Melhorou. Mas. Igual esses 3 sintomas. Que eu estou falando para vocês. Ele é antes da menstruação. Atrasar também. Tá gente. Então. Fica ligada. Náusea. Vômito. E dor de cabeça. E a dor de cabeça. Ela é uma dorzinha. Bem aqui. Assim ó. Ela dói aqui. E aí. É uma dor muito chatinha. Gente. Só que aí. Você coloca a mão assim. É incrível. Ela passa. Aí você tira. Ela volta. Mas ela é muito chatinha. Fome. E sono. Também. É um dos sintomas. Você pode sim. Estar grávida. Muito sono. Te dá muito sono. E muita fome. Mas assim. É uma coisa que te dá muita. Muito. Você fica muito cansada. Sabe. Você. Tipo. Você fica naquela preguicinha. Sabe. Aquela vibe. De querer ficar quietinha. No seu canto. É que nem. Igual eu falei para vocês. Dá dor de cabeça. E vocês querem ficar mais quietinha. Não quer. Sabe. Muita conversa no seu ouvido. Não quer muito barulho. E é um cansaço também. Não é. Nesse ponto aqui. Você não vai sentir cansaço. De falta de ar. Ele é um cansaço. Mais tipo. Preguicinha. Às vezes. Você não. Fez nada. Mas mesmo assim. Você está cansada. Você está querendo ficar. Tipo. Tranquila. Tranquila. No seu canto. É mais esse tipo de cansaço. Dá muito. E finalmente. O atraso menstrual. Depois de todos esses sintomas que eu falei para vocês. Acontece o atraso menstrual. O atraso menstrual é nítido. Né gente. Se a menstruação vem. Tipo assim. Dia 10. Dia 10. Ela não vem. Provavelmente você vai estar grávida. Então. Compre um teste de farmácia. E verifique. Você pode estar grávida. Os sintomas de gravidez. Depois do atraso. Tipo assim. Já é um sintoma de gravidez. Porque. Se a menstruação está atrasada. Você já tem que ligar. Tipo assim. O rap. Né. Será que eu estou grávida? Tenho que fazer o exame. Para saber. Mas eu aconselhava a fazer o beta. Né. Que ele é mais certeiro. Mas hoje em dia. Também tem muitos exames de farmácia. Que é muito eficaz. Eu mesma fiz com o exame de farmácia. Então. Eu vou ler para vocês. Né. O que está escrito aqui. Aumento de corrimento. Realmente aumenta. Eu tive. Depois do meu atraso menstrual. O meu corrimento aumentou. Até hoje. Durante a gravidez. Ele é maior do que antes. Né. Cansaço fácil. E sono excessivo. Igual eu falei para vocês. É um sintoma. Antes da menstruação atrasar. Mas depois da menstruação atrasada. Também você continua. E é aquele cansaço. Bom. Falando por mim. Eu não tive aquele cansaço. De falta de ar no início. Ai. Estou com falta de ar. Não. No primeiro trimestre. Era um cansaço. Tipo. De querer ficar quieta no meu canto. Não querer mexer com nada. Entendeu. Igual. Eu falei para vocês. Dá muita dor de cabeça. E vocês querem ficar mais no cantinho. Sabe. Querem ficar mais. Naquela vibe ali. Quietinha. Assim. Esse cansaço. E o sono. E o sono. E o sono. Você dorme ou ores. Eu dormia muito. E confesso para vocês. Que eu durmo até hoje. Agora no último trimestre. Eu não estou conseguindo dormir direito. Por conta da barriga e tal. Mas assim. Até o segundo trimestre. Eu dormia tranquilamente. Eu dormia bem de dia. E de noite. E variação de humor. Variação de humor. Você tem. Ao mesmo tempo que você está feliz. Você está triste. Ao mesmo tempo que você está feliz. Você está chorando. Ninguém mais consegue te entender. Só você mesmo. Ai. Mas é assim mesmo. Você não precisa ficar preocupada. Que é um sintoma. É questão dos seus hormônios também. Que está ali a flor da pele. Todo o seu corpo está se estruturando. Para poder gerar o seu bebezinho e tal. Então assim. É uma coisa normal. É um sintoma de gravidez. Tipo assim. Ai é muito bom. No primeiro trimestre. No primeiro trimestre. Você fica feliz com qualquer sintoma. Que aparece de gravidez. Depois com o tempo nem tanto. E as dores de cabeça e tal. Porque incomoda um pouquinho. Mas no primeiro trimestre. Você fica muito feliz. Se não que você não vai ficar feliz. Nos outros trimestres. Mas pensa gente. Nove meses. É igual eu falo. Gravidez não é doença. Mas pensa você nove meses. Sentindo dor de cabeça. Dor nas costas. Vomitando. Tem mulher que vomita até os doze. Os doze. Os nove meses. Doze meses. Vomita os nove meses. Então pensa. Você ficar nove meses vomitando. Com dor de cabeça. Com dor nas costas. Aí chega o final da gestação. Vem as câimbra. Vem dor na coluna. Ixi gente. Mas né. Vocês me entenderam. Mas é muito bom. E enjôo matinal e vômitos. Tive também. É um sintoma de gravidez. Também. Que você pode ligar os seus pontinhos. Aqui. Se o atraso do menstrual aconteceu. E você está tendo esses sintomas aqui. Provavelmente você vai estar grávida. Eu falei para vocês. Eu passei muito mal. Durante todo o primeiro trimestre. Eu vomitava muito. Senti muito enjôo. Então assim. Realmente. É um dos sintomas de gestação. E dores de cabeça. Eu vou oferecer para vocês. Tive e tenho. Continuo tendo. Hoje mesmo. Minha cabeça estava doendo horrores. Mas assim. É uma coisa assim. Eu não tomo remédio gente. O médico até passou o remédio para mim. Você. Ah. Você sentiu dor. Você toma. Mas eu não tomo. Porque eu sei que vai passar. E eu moro de medo de tomar remédio. E fazer mal. Para neném. Né. Para se tomar analgésico. Eu nunca fui de querer ficar tomando remédio gente. Se eu tomar algum remédio. Vocês podem ter certeza. Que eu realmente estou. Muito ruim. Pode correr comigo para o hospital. Porque eu não. Eu não gosto de tomar remédio. Eu tomo só se realmente eu estiver. Precisando. Né. Tirando assim. Essas outras coisas. Né gente. Espinhas. É um sintoma de gravidez. Mas é igual eu falei para vocês. Tem mulheres que tem. E tem mulheres que não tem. O meu caso foi. Não ter espinha gente. Porque eu tinha muita espinha. Assim. Quando a minha menstruação vinha. Ou quando estava para descer. Durante ela. Até depois dela um pouquinho. Eu ficava com muita espinha. Mas graças a Deus. As minhas espinhas. Sumiram. Só ficou a oleosidade. A oleosidade também poderia sumir. Né. Mas não. Quer sumir. E gases e cólicas pouco intensas. Você sente também. Eu tive. Principalmente ali no primeiro trimestre. Você sente sim. Umas cólicas. Agora no último trimestre. Eu também sinto. Mas é bem fraquinho. Tipo assim. Eu acredito que é. Como é que eu falo? Que a barriga vai esticando. E tal. Mas assim. É só no primeiro trimestre. E no último. Você sente um pouco. Até agora. Eu estou sentindo bem pouquinho. Assim. E não é aquela coisa que fica. 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 Porque ainda não está na hora de. De ganhar. Né. A neném. Mas eu acredito que quando estiver perto de ganhar. As cólicas devem aumentar. E. Maior salivação. Suor em excesso. A sua saliva aumenta. Tipo assim. Uns 90%. Sério. Teve uma época que eu tive que ficar com um paninho na mão. Para eu poder jogar a saliva fora. Uma toalhinha. Porque senão eu tinha que ficar guspindo toda hora. E é ruim. Porque às vezes você está perto dos outros. E incomoda. Tem gente que não gosta. Então eu ficava com um paninho ali. Tirando a minha saliva. Porque a boca realmente enchia de saliva. Gente. Suor. Aumenta. Também. Horrores. Aumenta os 90%. Eu sou muito. Tenho que tomar muito cuidado. Para não ficar fedendo perto dos outros. Porque realmente é uma coisa que aumenta. É o suor. E calor. Se você é uma pessoa calorenta. A tendência é só aumentar. Gente. Eu era uma pessoa muito calorenta. Eu estou sofrendo muito. Porque esses dias para trás aqui na minha cidade. Estava dando 41 graus. Aí você pensa. Para uma grávida. 41 graus. Jesus amado. Nossa. Nem comenta. Né? E. E é isso. Esses foram os sintomas. Tá bom? Eu vou falar para vocês agora. Ó. Vou resumir de novo. Sintomas antes da misturação. A espinha. Ou ela some. Ou ela aparece em excesso. É. Estresse. Você fica muito estressada. Seus seios. Ficam doloridos. Mais do que a orelha dos seus seios. Ela fica mais escura. E vermelhinha ao redor. Tá bom? Sangramento. Que é a anidação. Eu não tive. Mas tem gente que teve. Então eu resolvi colocar. É. Cólicas. Como se a misturação fosse descer. Mas ela não desce. Náusea. Vômito. Dor de cabeça. É um sintoma também. Antes da misturação atrasar. E finalmente. O atraso menstrual. Não esquecendo também. Da fome. E do sono em excesso. Agora. Além daqueles sintomas que eu falei. Né. Que eu acabei de falar pra vocês. Que eles continuam durante a sua gestação. A maioria deles até o final da gestação. Tem esses aqui também. Que é um sintoma. Depois do atraso. Depois que você descobriu a gravidez. É um sintoma de gravidez. É o aumento do corrimento. O cansaço fácil. O sono em excesso. É. O enjoo matinal. E os vômitos. Dores de cabeça. Espinhas. A falta dela. Ou o excesso dela. É. Maior salivação. Suor em excesso. Calor extremo. Né. Eu ia ter uma onda de calor em você. Assim. Do nada. Grávida sofre com calor, gente. E é isso. Tá bom? Agora. Eu achei interessante mostrar pra vocês. Isso aqui. Que eu tava pesquisando. E aí. Eu achei. Esses sintomas aqui. São dez sintomas. De gravidez. De sintomas de gravidez estranhas. Né. Tipo assim. Que ninguém sabe que pode ser uma gravidez. Né. Eu achei super interessante. Eu vou falar pra vocês aqui. Quais são. E eu vou falar se eu tive. E se eu não tive. Também. Como experiência minha. Nariz entupido. Tem gente que fala que tem. Eu não lembro de eu ficar com o nariz entupido. Não lembro. Nem deles correndo demais. Porque tem gente que fala. Né. Ele fica entupido. Ou ele fica saindo muita secreção. No meu caso. Não foi. Não sei se é secreção que falam. É. Ele fica saindo muito. Que negocinho. É. Suor excessivo. E ondas de calor. Né. Que foi o que a gente falou. Cabelo estranhos. E pelos esquisitos. Realmente. Eu tive meu cabelo sem chapinha. Gente. Não tá podendo ficar de jeito nenhum. Porque o meu cabelo realmente. Ele tá horroroso. Ele arrebentou muito. Tipo assim. Ele fica com aqueles bichinhos. Assim. Sabe. Aqueles. Aqueles frizes. E não há creme que ajuda aquilo ali a baixar. Só na base da chapinha. E cabelos estranhos. O meu cresceu. Aqueles cabelos grosso. No pé do umbigo. Sabe. Assim. O barriguei encheu de cabelinho. Eu tiro. Não sei se poderia tirar. Né. Mas eu tiro. Porque eu não gosto. Eu tive. Então. Esse aqui. Eu tive. Super poder no olfato. Você. Você sente. Você fica aí umas. Com super poder. Porque. Realmente. Você sente. Cheiro a quilômetros de você. Mentira. Quilômetros não. Às vezes. Tá ali. Do seu vizinho. Ou sei lá. Você sente. Ou o perfume fica mais forte. Realmente. Aumento do pé. Tem gente que fala que o pé fica maior. Né. O meu pé já era grande. Então. Eu não posso falar para vocês que ele aumentou muito não. Ele fica inchado. Inchadinho ele tá. Ele. Tipo assim. Ele deu uma engordadinha. Mas só isso. E... Coceira. Não tive coceira. Só nos seios. Mas tem gente que fala que tem. Né. E... Também visão embaçada. Tive. Nossa. Minha vista piorou muito. Porque assim. Eu já tinha problema de vista. Né. Mas era bem pouquinho. E a minha visão. Eu não consegui enxergar praticamente assim. De longe. Se eu ver uma pessoa na rua. Às vezes a pessoa fala assim. Ah. Eu te vi na rua. Você nem me cumprimentou. Eu sou míope, gente. Eu não vejo. Sério. Você tem que enxergar em mim. E pôr. Tipo assim. Oi. Eu vou ir falar com você. Mas se esperar eu ir. Porque tá lá do outro lado da rua. Eu não vejo. Realmente. A minha vista. Ela aumentou. Ela ficou muito ruim. Muito ruim mesmo. Tá. Eu tava precisando fazer um exame de vista. Mas como eu já trabalho nessa área. Eu sei que ela volta ao normal. Depois da gravidez. Né. Então. Normal. Eu vou deixando. Depois da gravidez. Se ela não voltar. E eu faço o exame. Troco minha lente. Meu óculos. Né. Minha lente. Não. Meu óculos. Mudanças na libido. Tem gente que fala que teve. Eu não tive. Nem pra mais. Nem pra menos. Eu tô tendo agora. No terceiro trimestre. Pra falar a verdade pra vocês. Mas no primeiro e no segundo trimestre. Eu não tive. Nem pra mais. E nem pra menos. Mas tem gente que fala que tem menos. Né. Que perde totalmente. Né. E tem gente que fala que ganha mais. E estendamentos na gergiva. Eu tive. Mas assim. Só na hora de escovar. Sabe. Tive algumas vezes também. Foi bem pouco. Não foi tipo assim. Muito. Foi bem pouquinho mesmo. E veias mais saltadas. Até hoje eu tenho. Não sei se vai dar pra vocês verem. Mas a minha veia. Ela é bem alta. Ela tá bem altinha. E ela fica mais. Não sei se vai dar pra vocês verem. Que eu sou bem morena. Ela fica mais aparente. Todo o seu corpo. Às vezes todas as suas coxas. Nas suas coxas. Se você for uma pessoa branquinha. Ela vai aparecer com mais tendência. Ela apareceu no meu pé. Na minha mão. Ficou grossinha. Aí ó. Tá vendo? Ela fica mais saltada. Então esse é um. Um. Sintoma estranho de gravidez. Porque realmente você pode estar grávida. Então foi isso meninas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostou. Já deixe seu like. E se não for inscrito no canal. Se inscreva. Compartilha esse vídeo com aquela amiga sua. Que você acha que tá grávida. Ou com algum parente seu. Ou com alguém que está grávida. Perguntei aí. É verdade. Deixe seu comentário aqui embaixo. Se você tiver alguma dúvida. E eu poder ajudar. Tá bom? Eu vou ver se eu consigo deixar o meu Instagram aqui. Abaixo também. Vão lá. Se quiser conversar comigo. E é isso aí. Até a próxima. Tchau. Tchau.